Eu tinha apenas oito anos quando nós nos conhecemos lá na rua da minha casa A gente brincava e aprontava e até me matriculei na escola onde ela estudava E foram muitos anos felizes de sorrisos e amizade até que um dia aconteceu Eu olhei pra ela e dei um beijo naquela linda boca e ela correspondeu E meu mundo girava e eu nem acreditava que aquilo era tão bom Minha juventude brotava e eu me apaixonava pela vida e do meu som E aí veio o dia a dia e o meu sonho crescia de viver com ela pra sempre O dia inteiro estudando, trabalhando e cantando pra ter dinheiro pra gente E quando eu já me informava de repente ela veio e falou na minha frente Eu não quero mais ficar contigo amanhã, talvez te ligo, quero ser independente E meu mundo explodia, veio o mar de água fria e congelou meu coração Não sei onde me escondo, eu só sei ficar contondo junto com meu violão Mas veio minha mãe de manhãzinha, me gritou pra levantar e eu acordei assustado Contei o que havia sonhado, ela veio do meu lado e sussurrou no meu ouvido Toma seu moleque, um vale, trabalha, ganha salário, vai gastar com aquela vaca Agora tá ali jogado, já tinha te avisado e você me ignorava Agora estou mesmo sem nada, sem minha mãe, sem namorada, desprezado e carente Já tentei até seminário, vou completar meu calvário, só falta ser presidente